O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires e hoje recebendo uma amiga, eu posso falar assim, que fazia anos que a gente não se via mais e morando na mesma cidade. Uma pessoa que passou muito pelo meu programa também, que eu entrevistei, foi o esposo dela, o doutor Cláudio Francisconi, cardiologista. Saudade doutor Cláudio, vem para o programa também, precisamos do senhor como sempre. Nós hoje estamos com a Maria Luisa Danione Pedroso, ela é fisioterapeuta e ela é hoje proprietária da clínica Fisio Kids. E ela vai falar um pouquinho, ela vai contar um pouquinho da história dela e por que que hoje ela tem essa clínica. Gente, a história merece a sua atenção. É uma mãe que luta dia após dia. Mas se eu for para o comercial, eu volto já com ela. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Mato. As blusas de malha, blusas de verão, agora você vai comprar com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo. Nós temos as blusas de malha com manga, nós temos as blusas em malha também sem manga, são blusas com aquela malha fresquinha, as malhas sweet ou também no fio de algodão. Também colocamos na promoção os vestidos, os vestidos de malha, que você também vai escolher com a sua numeração. São vestidos que entraram na promoção também com 20% de desconto à vista ou 10% de desconto no prazo. Aproveite e venha conferir as nossas promoções de verão aqui da Casa Mato. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a senhora Maria Luísa. Tudo bem contigo? Tudo bem. É muito bom te ver de novo, muito bom mesmo. E saber um pouco também da tua história. Eu acho que quando a gente se via a última vez, eu não sei se você tinha bebê. Eu acho que eu tinha o Enzo, estava grave. Talvez, é. Isso, por aí. Ela estava esperando o Enzo, ele tinha nascido. Mas eu acho que ele era assim, bem bebezinho. Foi o dia que eu fui jantar na sua casa. Isso, exatamente. Então, e hoje, ela está aqui no programa da Tamiris e vai contar um pouquinho da sua história. E daí? Hoje, você está com a Fisio Kids. Isso. Por que que você montou? Eu acho que clínica para criança, vamos falar assim? Sim. Eu acho que praticamente, acho que é a única, não é? É. Aqui na nossa cidade? E com múltiplas especialidades, sim. É a única. Então, vamos falar um pouquinho da Fisio Kids. Conta um pouquinho da tua história. Bom, a Fisio Kids nasceu, realmente, por amor de uma mãe pelo um filho. Então, o Henrico nasceu prematuro e devido à prematuridade, ele teve uma anóxia cerebral. Devido a essa anóxia cerebral, é um quadro de paralisia cerebral. Nós tivemos o diagnóstico dele com um ano. Foi um diagnóstico tardio, infelizmente. E por que demorou tanto? Porque, assim, o prematuro, ele tem uma idade a ser corrigida. Sim, é tudo mais lento. E aí, essa idade a ser corrigida, leva com que as crianças tenham um tempo maior de desenvolvimento. Então, os médicos vão acreditando que, ah, vamos estimulando e daí devagarzinho ele vai melhorando a parte motora dele. E no Henrico, isso não acontecia. Então, eu levei ele para um neurologista fora de morano e fizemos exames e tivemos o diagnóstico de paralisia cerebral. Mãe sempre sabe, né? Mãe sente. Mãe sente. Mãe sente. Então, eu tinha certeza, desde que o Henrico tinha dois, três meses ali, que algo tinha de diferente nele. Então, eu sentia, eu sempre trabalhei com criança, né? Eu já trabalhava há mais de dez anos com criança. Então, eu via que o meu filho era aquelas crianças que eu trabalhava dentro do Mapai. E por mais que a gente questionasse, muitas vezes, é não. Eu sempre pensava também, não, eu estou caçando piolho, mas deixa eu dar um tempo para ele, prematuro. Realmente, eu concordava, até que chegou um ponto que não dava mais para eu concordar. Uma criança de dez meses que não sentava, uma criança de dez meses que não rolava. Então, vamos atrás em busca de saber o que está acontecendo. E, em busca de saber o que estava acontecendo, ganhei um diagnóstico, paralisia cerebral. Visto isso, perguntei ao médico dele, o neurologista, doutor, ele vai andar? Daí, eu tinha uma criança que não rolava e não sentava a um ano de idade e perguntando para o médico, né? Eu falo assim, que eu acho que ele olhou para mim e pensou assim, ela está doida, né? Mas ele não falou. E daí, me falou assim, olha, Maria Luísa, hoje, você tem um impossível na sua mão. Corre atrás do seu possível. Que notícia. Muda a vida dele. Aquilo, para mim, assim, né? Eu estava no chão, mas eu pensei, é. Se tem alguém que pode mudar a vida do meu filho, sou eu. Então, eu vou atrás do melhor para ele. E amor de mãe é amor de mãe, né? Exatamente. É grandioso. Dentre, né? Acabei de ganhar um balde de ágora fria ou ter a certeza daquilo que eu sempre tive. Que ele tinha algo de diferente. Fui a um outro médico que foi sugestão do próprio neuro, né? Um ortopedista, porque toda criança com atraso de desenvolvimento, motor, ou que tem um diagnóstico de paralisia cerebral, precisa de um ortopedista. Pois bem. Chego eu no ortopedista e faço a mesma pergunta que eu fiz para o neuro. E ele olha para mim e fala, ele nunca vai andar. Eita. E daí eu falei, ele vai. Ele vai sim, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, ele vai. E daí ele falou assim, olha mãe, se fosse da vontade de mãe, não existia cadeira de rodas. Eu falei, doutor, acima de você tem Deus. E ele vai andar. Amém. Amém. Sim, eu não aceitei aquilo. E daí, nas minhas buscas, né? O Marama não tinha absolutamente nenhuma clínica especializada. Que concordasse o tratamento do teu filho. Exatamente. Que eu concordasse, tipo, não, eu quero o melhor para ele. E o Marama não tinha. Tinha as clínicas, né? De fisioterapia, de reabilitação. Mas aquelas clínicas que não tinham um tratamento específico para a neurologia. Eu falava, não, eu quero a especificidade. E fui buscar. Fui parar em Cascavel, sua terra. Chegando em Cascavel, né? Fiquei um ano em Cascavel. Sou muito grata pela fisioterapeuta que nos acolheu lá. E ela foi uma das minhas maiores incentivadoras, assim. Uma alumontum na clínica. Ela foi positiva com você. Ela foi. Nossa, e daí, assim, com o trabalho dela, o Henrico deslanchou. Então, eu tinha uma criança que com um ano de idade não sentava, não rolava, não batia palma. Mas também eu quase, assim, matei o moleque de terapia, né? Era 24 anos. Ele estava acordado e ele estava fazendo alguma coisa. Pudinho. Não, a gente não pode ter dó. Porque quem tem dó não ajuda. Não, é pior. É um sentimento que a gente não deve ter. Claro que eu entrei por muitas vezes dentro da sala. Que ela estava atendendo ele. Porque eu preferia não entrar. Porque comigo parecia que ele chorava mais. E eu pedia licença e falava, posso pegar? Pegava, abraçava, chorava horrores. Entregava de volta e falava, a gente está aqui porque você vai... Nós temos um objetivo. Exatamente. Você vai vencer na vida, meu filho. Então, assim, está aqui. Vamos chorar, mas vamos chorar daqui a pouco de alegria. E foi o que aconteceu. Então, com três meses depois, um ano e três meses, o Henrico rolou, sentou e bateu palma e começou a falar. Um ano e seis meses... Ai, que alegria. Nossa, um ano e seis meses o Henrico engatinhou, um ano e oito o Henrico começou a andar. Então, ele fez, assim, um boom muito grande. Eu tive uma criança que recebeu um diagnóstico que jamais andaria, para uma criança que, oito meses depois, andou. E, assim, por que é tão importante a marcha, né? Porque é aquilo que toda mãe quer. A mãe não quer que o filho seja dependente dela, né? Ela busca que ele tenha cada vez mais liberdade, independência. Se ele queira um copo de água, que ele vá e busque o copo de água sozinho, né? Que ele está brincando, que ele corra com os amigos, né? Então, toda mãe tem esse sonho. Não adianta a gente falar que a gente não tem. A gente busca isso. E eu falo, assim, que a coisa mais linda é a marcha humana de todo o desenvolvimento. Não tem coisa mais linda do que ver uma pessoa andar, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela marcha e eu lutei muito para o meu filho ter a marcha, né? Então, o que aconteceu? Depois de muito tempo de estrada, vai e volta, vai e volta, cheguei para o Claudio e falei, quero uma clínica. Simplesmente assim. E ele, então, você quer só uma clínica? Eu, é, eu quero só uma clínica. Ele falou assim, não falou não imediatamente, falou, vamos pensar. E nesse vamos pensar, 30 dias depois, a clínica estava lá, começando a ser construída. Cinco meses depois, a clínica estava pronta, de portas abertas. Henrico parou de ir para Cascavel. Eu montei uma equipe, a primeira equipe multidisciplinar com fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, psicopedagoga. Montei a equipe e falei, vamos todo mundo tentar trabalhar. Então, assim, foi muito gratificante, porque aquilo que o meu filho, que conseguia lá fora, eu consegui colocar dentro da clínica e o meu filho... E uma clínica que vai ajudar com muitas mãos. Exatamente. Uma clínica que é um combustível para mim, é onde o meu filho faz parte, ele é o motivo daquilo, né? O amor que a gente tem pelo Henrico e não se conformar com está tudo bem. Não, não está tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Mas para ficar tudo bem, eu tenho que buscar. Não, não, exatamente, eu tenho que buscar, né? Então, assim, aceitar é uma coisa muito difícil e é diária. Você aceitar a deficiência do seu filho, ele é diária, né? Então, hoje você aceita, amanhã você vai numa festa, você olha todo mundo correndo, todo mundo brincando, e você é a mãe que tem que estar ajudando. Então, eu falo, aceitar para as minhas mães, né? É todos os dias. Todos os dias a gente tem que se colocar, pensar e falar, está tudo bem, eu vou enfrentar isso e vou enfrentar de cabeça em pé. Que foi o que eu fiz, eu enfrentei e acolhi o Henrico desde o primeiro momento. Então, eu falo que eu queria gritar para todo mundo que ele tinha paralisia cerebral, né? E que ele ia ser quem ele quisesse ser, né? Dentro daquilo que eu pudesse proporcionar para ele. Então, o Henrico, assim, quem conhece o Henrico, ele é uma criança extremamente inteligente, tem, sim, as suas limitações motoras, né? Tudo mais, assim, é uma criança que se vira aqui, ele escala essa parede, se eu deixar. Mas que é uma criança que ele é muito bem trabalhado, né? Então, assim, a carga horária do Henrico dentro de fisioterapia é 10 horas semanais, terapia ocupacional, né? Tem psicopedagoga, pedagoga, tem atividade personal, a natação. Então, ele tem uma carga horária, uma agenda de executivo. Nossa! Então, assim, porque a gente quer realmente que ele seja melhor a cada dia. Amanhã, depois ele está te agradecendo por tudo isso. Hoje ele briga bastante, né? Ele chora, faz birra. Eu não gosto de você. Mas, assim, eu não sou a fisioterapeuta dele, porque também é outra coisa, né? A gente tem que se colocar no lugar de mãe. Sim. Então, eu tenho que parecer para o meu filho como mãe. Não, eu estou aqui para te ajudar, te orientar. Mas quem faz o trabalho, né? É a tia Gabi, é o tio Maicon, tia Mari. São os profissionais que estão com ele. Claro, eu falo assim, o Henrique não tem uma fisioterapeuta olhando ele. Ele tem uma equipe fora daqui, uma equipe fora de São Paulo. Ele tem médicos em São Paulo. E uma equipe lá que nos orienta, né? Uma das melhores clínicas de reabilitação de marcha do Brasil. Então, assim, orienta a equipe aqui. Porque a gente precisa disso, né? Precisa dessa ponte de quem entende mais do que a gente, né? E que nos oriente, porque ele tem que ser melhor. Eu quero o meu filho melhor. E eu desejo que ele fique melhor a cada dia. E vai ficar. E eu falo... Já estava, hein? Sim! Nossa Senhora! E eu falo assim, as minhas mães, né? Eu falo as minhas mães porque elas chegam lá falando, a gente quer um Henrico. Sim, e vocês vão ter. Vocês vão ter. E eu estou aqui para ajudar vocês a terem um Henrico. Então, assim, as mães confiam realmente no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, né? Por quê? Porque a dedicação, ela é mútua. É de todo mundo que está ali. De todo mundo. Então, a equipe é bem integrada e todo... Não adianta eu falar X como mãe, a minha equipe falar Y. O outro que está fora da clínica, porque ele faz outros tratamentos fora da clínica, falar Y. E daí fica todo mundo, tipo, na corda bamba. Não, gente. O objetivo desse mês é isso. É caminhar para o mesmo... Exatamente, vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Começa o caminho. Pensando em quem? Nele. Ele tem que ficar bem, assim como todos os outros pacientes da clínica. Verdade. Porque, na verdade, é a parte neurológica, né? Exatamente. Essa parte que tem que trabalhar o tempo todo. Exatamente. O cérebro, ele é extremamente... Ele aprende todos os dias, todas as horas, né? A neuroplasticidade, que tanto se fala para as pessoas, é isso. Eu trabalho, né? O que é uma anóxia? Interrompeu ali, né? Morreu um tecido cerebral e daí ele não encontra um caminho. Então, o que ele faz? É como uma ponte. Eu preciso passar de um rio para o outro. Eu faço uma ponte e atravesso. A neuroplasticidade é isso. Eu preciso fazer com que aquele lugar... Não deu certo esse caminho, ele vai encontrar outro. Eu vou por volta, vou por lá, vou pela direita, pela esquerda, por baixo, vou por algum lugar. Mas eu vou. E para acontecer isso, eu preciso que toda pessoa que trabalha com ele, né? Tenha o mesmo linho de raciocínio. Então, hoje a gente vai trabalhar todo mundo com a mão esquerda. Então, ótimo, todo mundo com a mão esquerda. O cérebro vai aprender a usar a mão esquerda. Vamos trabalhar todo mundo hoje chutando uma bola. Ótimo, meu cérebro vai aprender a chutar aquela bola. Isso é a neuroplasticidade. Exatamente. Agora, você... O médico dele mesmo, né? O neuro, é da onde? O neuro dele clínico é de Maringá. E o neurocirurgião é de São Paulo. São Paulo. Então, qual que ele frequenta mais? Graças a Deus, ele não frequenta, assim, uma vez por ano, ele acaba indo no neuroclínico. O neurocirurgião é que o Henrico fez uma cirurgia chamada risotomia dorsal seletiva, que é uma neurocirurgia bem delicada, que ela é feita na medula. E daí, serve pra quê? Porque crianças como o Henrico, com paralisia cerebral, tem o que a gente chama algumas, né? De espasticidade, que é um aumento do tônus, né? Um aumento muito brusco, muito forte. Como se fosse no AVC, quando a gente tenta abrir a mão de uma pessoa que teve um AVC. Então, na paralisia cerebral, é como se fosse um AVC. Vamos pôr assim pra que todo mundo entenda. E daí, ele tem essa hipertonia, né? Essa espasticidade. E o que os médicos fazem? São pouquíssimos médicos no Brasil que fazem essa cirurgia. São quatro muito bem renomados no Brasil, que nós temos. Um dele é o que fez no Henrico, de São Paulo, o doutor Bernardo. Eu trouxe um dos médicos para o Morama ano passado. Ano passado. Retrasado. Eu trouxe um médico do POI, que é outro neurocirurgião. E ele ficou na nossa casa, tudo. Inclusive, tem um paciente nosso lá com ele, que acabou de fazer a risotomia. Tiveram outros que foram. Faz na medula, abre a... Vai na vértebra, faz um buraquinho bem pequenininho, tira um pedacinho. Vai na medula espinhal e separa os fiozinhos, como se fossem os fiozinhos de cabelo. E todos que tiverem uma... Por eletrodo visto, tiverem um aumento desse tônus, eles cortam. Então, é uma cirurgia, assim... Ai, de coração... Na mão, porque um mínimo erro do neurocirurgião... Muito delicado. ...causa um estrago na criança, né? Pode deixar a criança lesada para o resto da vida. Lesada para o resto da vida. Lesada medular para o resto da vida. E daí perde esfínter. Então, assim, uma cirurgia muito minuciosa. Doenrico durou sete horas. Jesus. É, sete... Eu achei que eu ia... Iamos morrer, assim. A hora parece que as sete horas eram vinte e quatro, né? Que você entrega o seu filho ali no centro cirúrgico. A gente fez na CD, em São Paulo. Que é um lugar, assim... Eu não tenho palavras para descrever a humanização que é aquele hospital com as crianças. A gente entra junto. Não tem aquele pavor de entrega a criança numa porta de um centro cirúrgico, vira as costas e sai. Não. Nossa, é... Maravilhoso, São. E ele fez essa cirurgia. E foi depois dessa cirurgia que o Henrico conseguiu caminhar sem ajuda de andadores. Então, o Henrico fez a cirurgia. Ele caminhava a curtas distâncias, né? O que é curtas distâncias? Daqui na porta. É uma distância curta. Ele caminhava, assim, sozinho. Dois, três metros. Isso. Mas na marcha que a gente chama de comunidade, que é tirar ele daqui, colocar ele para andar na rua, ir no mercado, ele não conseguia. Ele precisava do uso de dispositivo, de um andador. E fiz a cirurgia dez dias depois. Nunca mais o meu filho relou a mão no andador. Então, é uma cirurgia que é para melhora. Não é só para crianças com marcha, né? Que para ganhar marcha, não é só para isso. É para todas as classificações que nós temos, né? De um a cinco. Mas, que traz liberdade de movimento para a criança, qualidade de vida. A mãe consegue trocar uma fralda da criança que necessita de uso ainda de fralda, né? Posicionamento, cadeira de roda, para você transportar. Então, assim, existe uma série de fatores. Porque essas espasticidades que a gente chama, né? Que tem nas nossas crianças, essa força, causa dor. Então, eles vão ficando mais velho e vão ficando todo retraidinho. Então, faz essa cirurgia. Mas, faz brígido também. É. O Henrico tem sete anos e ele nunca fez uma cirurgia ortopédica ainda. E a gente sabe que... E não vai fazer. Ele vai precisar de uma porque o pequenininho é safado. Ele pisa na ponta do pé. E daí, ele vai precisar porque já tem um encurtamentozinho ali. Pezinho de bailarina. É, pezinho de bailarina. É bem isso mesmo. E a gente briga com aquele pé. Mas, tem sete anos. A maioria das nossas crianças que não fazem essa cirurgia, elas vão para uma cirurgia ortopédica. sete, seis, até dez cirurgias ortopédicas ao longo da vida, né? Então, ele já teria que ter feito uma cirurgia se ele não tivesse feito a risotomia. Então, foi um divisor de águas na nossa vida. Tá, é isso. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já. Porque, com tudo isso que a Maria Luísa está falando, vê como ela é viável para todo mundo, as pessoas, os pais aí que estão com seus filhos também, na mesma situação, financeiramente, como fica. Volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Promoção poupança premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a dois bilhões e meio em prêmios em dinheiro. Agora, nós vamos falar de outra peça importante para a sua casa, que são os tapetes. Tapetes na sala de estar, sala de jantar, e também onde você recebe as visitas, naquela saleta, né? Então, aqui vocês vão encontrar tapetes de todos os tamanhos. Agora, as novidades que chegaram, é show. Não é verdade, João? Bota show nisso. É muito show. Lançamento. Pois é. Tamires, Esse aqui é uma novidade. Esse é um tapete, tá? Tipo sisal, tapete para a externa. Para a externa. Para a externa. É sério? Você tem aquele local de lazer na sua casa. Sim, sim, sim. Na casa, que quer deixar um tapete lá, né? Lógico que não vai deixar no tempo a chuva. Mas ele resiste ao tempo. Sim, sim. Esse aqui, ele é antiderrapante, né? Ele você usa mais na área externa. É um tapete bem bacana, bem funcional, tá? Você deixa lá, esqueceu, pegou um sereninho, não tem problema. Que cores bonitas. E um sortimento de cores. Nós estamos mostrando aqui um tamanho, mas nós temos outros tamanhos também. Tá. Outra novidade também, chegou agora. Eu achei muito show isso aqui. Gente, olha que colorido lindo. Tá. O tapete, patchwork, um tapete leve. É veludo? Você mexer, tipo veludo, né? Antiderrapante, tá? A mesma coleção floral, você vê que é uma coisa mais floral. Ai, que bonito. Nossa, tem uma cor mais lisa, tá? Tudo na mesma linha. Gente, um tapete mais macio. Tapete barrado. Gostoso, olha só. O conjunto de cores, a combinação de cores. Sim, bem macio. Tá? Você pode pôr na sala. Você tem um tapete de sala, tem um tapete maior. Tem um tapete menor, tem um tapete pra beira de cama. Olha só que coisa linda. Tudo, né? Esse aqui está demais. Combinando a estampa com o liso. É um mais lindo que o outro, né, Jorge? A gente acha um lindo, mas sempre parece o outro. Ah, não quero um tapete muito pesado, tapete mais leve. Tá aqui um tapete. Verdade. Esse já é um tapete natural, fibras natural. Tá? Também temos outras opções. Bonito. Esse aqui é da mesma família. Tá? E esse aqui é um tapete já é outro relevo, né? Com outros padrões também. Tá? E temos outras infinidades de cor, de padrão, de tamanhos, né? E é um, é, o bom aqui na Casa Massa também. Você fala, ah, eu gostei desse tapete, mas só tem as medidas tradicionais. Eu quero uma medida assim, é um padrão fora da medida. A gente tem as medidas, a gente manda fazer sob medidas. Que depende do tamanho da sua casa, da sua sala, né? Temos a tabela de cor que veio da fábrica pra gente. Você escolhe, dentro daquelas cor, você escolhe o tamanho que você quiser, a gente força pra você. Você fala, não, queremos, a gente pede o tapete com 20, 30 dias, tá aqui na sua mão. Olha só que bacana. Mas tem as passadeiras também. Tem passadeira, tem muita dúvida de ter passadeira. Tem nossa passadeira, acho que acabou de chegar também, é o lançamento da feira. Tá? Você pode fazer um kit de cozinha. Olha que lindo. Tem ela coordenada, tem uma passadeira maior nesse tamanho, é menor aqui também, mesma coisa. Você pode fazer na cozinha, o jogo de cozinha dele. E as passadeiras, a cabela de cama, também temos várias opções. E a outra novidade, essa passadeira que nós recebemos agora, em rolo, tá? Ah, as passadeiras são só tamanho 1,60 e 1,80, 2, eu quero 2,5. Nós temos o rolo agora, cortamos o tamanho que você quer. Meu pai, que novidade maravilhosa. Nós estamos aqui dobrando ele, tá? Personalizando o acabamento, fica um acabamento bom, tá? Aí cortamos o tamanho que você quer. Viu só que novidade? Aliás, muitas novidades na Casa Matos, gente. Em tapetes, passadeiras. Agora, as novidades em tapete, os tecidos para cortinas, estão supimpa. Vale a pena você vir para a Casa Matos e conferir tudo isso, né, João? Com certeza. Vem até a Casa Matos, visite a nossa sobreloja, né? A Matos Decor, decorando a sua casa. É isso aí, a Matos Decor, decorando a sua casa. Abra uma poupança, poupe, poupe a besta, são milhões em prêmios, entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar aqui nosso bate-papo, né, com a Maria Luísa Danone Pedroso. Ela é fisioterapeuta da Clínica FisioKids. A clínica que acolhe aí, né, você pode estar levando a sua criança também. Você fez todo esse tratamento com o Henrico, você levou para São Paulo, você procurou o melhor para o seu filho e até hoje ainda procura o melhor. Sim. Se existia, ela está atrás. Com certeza. Financeiramente. É um custo, assim, hoje a clínica nós temos... Eles atendem para o plano de saúde? O plano de saúde, que foi, assim, por eu ser uma mãe que sabia o quanto custava, porque enquanto eu estive em Cascavel, o tratamento era todo particular. Então, assim, era um custo alto, né, para a gente que tem um certo, condições, já é complicado. Então, eu não achava justo famílias passarem por situações como eu estava passando. Porque além de você receber um diagnóstico e um filho precisar de tantas terapias assim, o custo, o honorário do profissional é muito caro. Então, eu, assim, com muita luta, eu e o Cláudio conseguimos o credenciamento, né, de plano de saúde, fazer acordos e credenciamos a clínica. Então, hoje a clínica atende planos de saúde graças... Hoje não, desde o início. Quais os planos? Atende, conveniado é a Unimed, né, atendemos Unimed, todas as Unimeds. Não posso reclamar, sabe, nem um pouco da qualidade de atendimento de tudo, de atendimento deles. E atendemos Copel, atendemos Sanepar, atendemos as prefeituras da região. Temos várias que fizeram um acordo com a gente, que tiveram essa visão de melhora para a qualidade dos eleitores deles. Então, tem várias cidades aqui ao nosso redor. Nossa, que bom, graças a Deus. Nossa, são umas bênçãos, assim. A gente fica muito feliz da própria prefeitura, né, conseguir arcar com, assim... Não é com todo mundo, né, existe, claro, critérios de exclusão. Tem pessoas que, sim, que podem pagar todo o tratamento. Exatamente. Mas, graças a Deus, assim... Aí tem desconto dos outros planos. Pax, Primavera, Humo Previo, Previo... A gente trabalha com tudo. Você trabalha com tudo. Ó, chegou lá, a gente dá um jeito. O negócio... Coração de mãe. A Fisio Kids é... Abraçou a causa. Abracei, exatamente. É uma mãe, então, para vocês aí que precisam, né, de todo esse atendimento. Bom, vamos lá. Daqui a pouco já temos que encerrar. O papo tá bom, né? Bem informativo. A tua clínica hoje atende o quê? De... Temos profissionais. É. Temos... Somos em cinco fisioterapeutas. É... Duas fonoaudiólogas. Um terapeuta ocupacional. Uma psicóloga. Uma nutricionista. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguém. Não. Acho que é só. E o público-alvo? Crianças portadoras de deficiência. Autista. Inclusive, eu tenho a fisioterapeuta Mariane. Ela é a fisioterapeuta... Ela é a única de umorama especializada nos autistas. E... É outra situação. É outra situação. Assim, que hoje, né, a quantidade de diagnósticos... A de autista tá muito grande. E a necessidade de profissionais no mercado para trabalhar é, assim, bem complicado. Vamos trazer ela para o programa. Com certeza. A respeito, porque muitas vezes, tem muitas mãezinhas também, eles... Traz, traz alguém para falar, né, de mãezinhas que eu sei que tem seus filhos autistas em casa, né? Vamos, vamos trazer a Mariane. Exatamente. Vamos trazer a Mariane para o programa para ela poder falar um pouquinho a respeito do assunto. Diferencial da sua clínica. Olha, o diferencial foi montar, realmente, a equipe multidisciplinar, né? Não foi fácil? Não. E é muito difícil, muito, muito, muito... Eu sou muito criteriosa. Sempre foi. Sempre. Criteriosa e crítica. Muito. Ela tem que escolher a dedo. Muito. Porque, assim, a gente tá lidando com vidas e sonhos. Não, e tudo que você passou, então, tem que ser pessoas bem... Exatamente. E, assim, não é só... Tem que ser qualificado. Tá aqui, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você tem que gostar, você tem que ter disponibilidade para a família, para, principalmente, você pensar e executar o seu tratamento com eficácia. Então, a maior barreira, realmente, é montar uma equipe multidisciplinar e agregar os outros profissionais de outras clínicas no mesmo tratamento. Porque não é meu paciente. O paciente, ele não me pertence. Ele pertence, único e exclusivamente, à família dele. Eu sou apenas uma pessoa que agrega um serviço. Então, eu, as outras clínicas, somos assim. Temos que ser parceiros e pensando na qualidade de vida do paciente. Como o meu paciente melhora? Não é porque ele não faz uma fono na minha clínica que eu não tenho que conversar com a fono da outra clínica. Eu tenho. Porque o posicionamento que ela vai colocar o meu paciente, ele é meu paciente também. Então, eu gostaria que ela entendesse isso. Então, eu tenho que sentar com ela. Olha, vamos combinar da gente conversar com o paciente. Então, assim, essa troca tem que existir. Sem atritos. Sem atritos. E é o que eu sempre falo. É pensando no paciente. No bem-estar. Na qualidade de vida, no desenvolvimento dele. Ele não é meu. Ele é da mãe, da família. Verdade. Então, a maior dificuldade realmente é essa. Você atende só crianças? Não. Atendemos adultos também, né? Adultos com lesões neurológicas, AVC, Parkinson, esclerose múltipla. Pessoas que sofreram um acidente. Amputados. Lesão medular. Nós temos também lesado medular adulto. Então, atendemos todas as faixas etárias. Às vezes, crianças com a parte respiratória, né? No inverno chega bastante pós-pneumonia. No pós-covid tivemos também, né? Infelizmente, foi uma realidade. E tivemos bastante crianças também. Então, assim, o maior leque, né, acaba sendo as crianças por ser a única clínica. Então, a quantidade de crianças é alta. Mas, atendemos vários adultos. Porque, também, a nossa clínica, ela é atendimento individualizado. Não existe atendimento em conjunto. É eu com o meu paciente, a Mariane com o paciente dela, o Maicon com o paciente dele. E, assim, tá tudo bem. A gente pode, sim, se reunir, todos juntos numa mesma... E discutir o assunto. Não, é brincar com as crianças todas juntos, mas sempre pensando. Esse paciente é o meu, do fulano, é do fulano, do fulano, do fulano. Vamos juntar todos e vamos brincar. Porque a nossa meta é... A gente fala que a gente não trabalha. A gente vai brincar. E a gente brinca o dia inteiro. Porque, assim, a criança, se você não cativa ela no brincar, você vai cativar ela como? Aquela coisinha de estica e puxa, aquilo lá é coisa do passado. Não. A gente tem que ter um porquê fazer aquele movimento na criança. Tudo tem um porquê. Então, eu quero que ela pegue aquela pecinha no chão. Como que eu vou fazer ela pegar aquela pecinha no chão? Eu quero que ela coloque a pecinha lá em cima. Como que eu vou fazer pra ela colocar a pecinha lá em cima? Se não for da forma lúdica, eu não consigo. E se eu tiver um outro profissional junto comigo, melhor ainda. A brincadeira se torna mais interessante. Ou muito mais. E bem mais produtiva e com resultados. Exatamente. Quais as expectativas pra clínica futuramente? Olha, as expectativas são muitas. Aumentar a clínica. Não tenha dúvida sobre isso. Logo, logo. Do jeito que ela fala. E sendo a única? Não tem jeito. Então, assim. A clínica vai passar, sim. Eu falo que eu fui fazendo os puxadinhos. Então, eu comecei de uma forma. Aumentei uma sala. Aumentei outra. E agora eu não tenho mais pra onde aumentar. Não sei se for pra cima. Mas a clínica vai, sim. A gente pretende ampliar, sim. Mesmo porque a gente precisa. Terão novos profissionais chegando aí em breve. Então, novos profissionais com qualificação também. E pra agregar o nosso trabalho. Então, do meio do ano pra frente, terão mudanças. Olha que bom ver isso, viu, gente? As mães estão aí alegres. Quais foram os maiores desafios nesses quatro anos? Quatro anos, né? Da tua clínica. Então, como eu disse, né? O maior desafio... O desafio foi arrumar os profissionais? Foi. Foi arrumar e é arrumar os profissionais. E, assim, fazer também, eu acho que a gente tem que colocar, com que, assim, a gente trabalha com diagnósticos precoces, né? E tratamentos precoces. Se essa criança, ela chega, por exemplo, assim, muitas vezes as pessoas perguntam pra mim, assim, o que será que mudaria na vida do Henrico se o Henrico tivesse tido um tratamento desde bebê? Eu ia te perguntar isso. Com que idade se procura, então, o diagnóstico? Quando a mãe achar que está diferente. Isso está diferente. É, assim, olha, todo bebê, todo o bebê prematuro, não importa a idade da prematuridade dele, né? Que a gente tem esses prematuros extremos de 25, 26 semanas. O Henrico é um prematuro tardio, 34 semanas. Ele deve-se sair do hospital com uma prescrição de orientação, de fisioterapeuta, fono e até mesmo terapeuta ocupacional. Por quê? A gente faz uma triagem dessa criança. Eu não tenho, não preciso trazer essa criança todo dia pra clínica, né? Ficar, ai meu Deus, meu filho tem alguma coisa. Não, mesmo antes de um diagnóstico. O bebê prematuro, ele tem que ser olhado diferente, porque ele tem um atraso normal de espera, né? Eu corrijo a idade daquele prematuro. Mas, ele deve-se ir pra uma equipe multidisciplinar pra que tenha um olhar diferenciado pra ele. E a criança, quando ela está mais velha, por exemplo, no caso dos autistas, né? Que vão chegar pra gente a partir de um ano e meio, dois anos. Então, o que a gente sabe? Que nossos pequenininhos que tiveram um diagnóstico antes de dois anos ou muito próximo de dois anos, eles têm, sempre vêm acompanhado de um atraso motor. Então, é aquela criança que demorou pra engatinhar, é aquela criança que já tem 15 meses ali e ela não anda, é aquela criança que você coloca e ela não sai do lugar, ou ela quer só sentada, ou ela quer só deitada. Então, esse é um primeiro atraso, um atraso de fala, né? A criança, ela balbucia, né? Desde os seis meses, a criança começa a balbuciar. A criança que não começa a balbuciar, que tem lá um ano, um ano e dois, um ano e três. Que é bem quietinha. Não fala nada, né? Tipo, como assim, né? No balbucia, no mamã, ela tem um atraso. Então, as famílias devem se olhar com diferença. A criança que anda na ponta do pé, não é normal andar na ponta do pé. Existe uma fase fisiológica? Sim. Mas não é a fase só fisiológica. Ela tem que ter um olhar do fisioterapeuta. O porquê que ela tá andando na ponta do pé sensorial? É o fisiológico? É o músculo? Como é que tá a parte muscular? É o nervinho que tá curtinho da perna? Aham! Agora eu te pergunto, você falando tudo isso, sabe o que eu lembro? E o exame do pezinho da orelhinha no hospital? Isso não mostra nada? Não apresenta nada? Não, isso... O que que serve, na verdade? Então, ó... Esses exames, que são exames de triagem, eles servem para deficiências, né? Outras deficiências. Ele não... Por exemplo, o da orelhinha que você citou. Crianças com deficiência auditiva vão apresentar... O exame vai dar negativo, né? Ele vai dar um exame que não teve... A criança não emitiu reação praquilo. O exame do pezinho é um exame fundamental, que detecta várias patologias, né? Nós temos crianças que foram diagnosticadas através do exame do pezinho. Que já começou o tratamento. Aham! Que já começou o tratamento. Então, uma anemia falciforme, né? Que é uma das mais comuns. Através do exame do pezinho. Então, o exame veio alterado, pede-se pra repetir, a mãe faz de novo e daí começa, né? Às vezes a criança até chega ao resultado, já vai apresentando outras considerações devido àquela patologia base que realmente veio, né? Uma síndrome, né? Nossas crianças com síndrome de Dow, por exemplo, que é a síndrome mais comum. Temos várias crianças... Que vocês atendem também. Atendemos, atendemos sim. Temos bastante crianças com síndrome de Dow. E muitas delas chegam com um ano e meio, dois anos. É um atraso gigante na vida de uma criança, né? Então, a gente tem que realmente mudar isso. Um bebê, né? Ele tem que vir pra uma clínica com intervenção e um olhar multidisciplinar. Não adianta, leva um ali, leva um aqui, fica todo mundo bagunçado. E daí, não, ai, vou pra onde? Não. Em caminhar, né? Eu vejo uma criança, eu falo, olha, precisa de... Com atraso de fala, mãe. Aí ela fala, sim, você já procurou uma fona? Acho que a gente tem que ser entrona, sabe? Tem que ser... É um entrar com cuidado, com respeito àquela família. Mas, é, temos que ajudar as pessoas, né? Acho que esse... Acho que é o maior intuito, ajudar as pessoas. Exatamente. Vou fazer uma última pergunta aqui pra você. A gente vai conversando, parece tantas situações, né? Muitas perguntas. Se a gente ficasse aqui conversando, a gente teria muito o que conversar. A criança com Down, por exemplo, ela já... Ela, quando nasce, ela já não mostra que ela é uma criança assim, diferente? Sim. E por que que tem que esperar tanto tempo pra procurar, né? Um tratamento, levar para um profissional, né? Vê o que está acontecendo. O que que tem diferente com o seu bebê? É assim, ó. A criança com... O bebê, né? Com síndrome de Down, muitos já recebem um diagnóstico, né? Antes mesmo de nascer, porque existem alterações, né? No eco fetal, no ultrassom fetal, que mostram algumas características. Outras não. Então, assim, precisa dessa orientação da equipe médica pra que essa criança ao nascer, ela precisa de estímulo. Porque ela é aquela criança molinha, que do jeito que você coloca fica, fica abandonadinha. Então, assim, sem uma intervenção de fisioterapia, por exemplo, que é uma coisa essencial na vida da criança, síndrome de Down, ela não evolui da maneira certa. A gente já sabe que ela vai ter um atraso. Mas, por exemplo, eu tenho uma criança com síndrome de Down que chegou pra mim com um ano e meio. Ela não sentava. Então, assim, por que? E eu tenho uma criança que chegou pra mim, que saiu do hospital com 30 dias, e a mãe foi direto pra clínica, não foi nem pra casa. E a minha criança com um ano e meio andou. Então, olha a minha diferença. Eu tinha uma criança com um ano e meio andando, começando a andar, que começou a fisioterapia com 30 dias, e tinha uma criança que chegou com um ano e meio e não sentava. Não rolava. Então, assim, a intervenção... Isso é intervenção precoce, né? É eu dar uma qualidade pra que aquela criança se desenvolva dentro da normalidade, né? Daquilo que colocaram da normalidade. Então, eu tenho até X idade pra andar, sim. O que não passar disso é um atraso. Mas eu já sei que se essa criança não engatinhar, até um ano de idade, ela vai atrasar a marcha. Ah, isso é verdade. Se ela não sentou com um ano de idade, como que eu quero que ela engatim, como que eu quero que ela role, como que eu quero que ela fique em pé. Então, a gente tem que chegar, esses bebês têm que chegar pra gente cada vez mais cedo. Muitos chegam, mas muitos ainda chegam com um ano e meio, dois, três anos de idade. Nossa, é muito tempo, né? Muito tempo. Eu vou te deixar à vontade pra você deixar telefone da clínica e endereço. Bom, a clínica, eu falo que o nome da clínica é Rua Sleiman Burral, que fica próximo ao Opecã, na quadra ali da Localiza, entra na quadra da Localiza e do Alfa. E o telefone vocês podem colocar, eu vou passar o WhatsApp, que é o mais fácil, né? Pode, pode. 99915-9838. Inclusive, esse é o meu telefone, pode ficar à vontade. Meu telefone é uma bagunça, porque é o dia inteiro, né? Graças a Deus, eu não posso reclamar. E eu não reclamo. Eu adoro quando as minhas mães mandam vídeos das crianças, porque é onde a gente sabe que a família faz parte da atividade da criança, ela faz parte da rotina da criança. Então, eu adoro receber todos nós lá da clínica. Então, fica ali, precisando a todos. Saibam que é de mãe pra mãe. E a nossa clínica conta com todos os profissionais. Todo mundo é muito acolhedor, eu tenho certeza, porque como você mesmo sabe, sou bem chata, né? Pra falar a verdade. Eficiente. É, mas saiba que realmente a Fisioquides é por amor, né? Nunca, não é uma clínica com o objetivo de... Meu filho não é uma dor pra mim. Muito pelo contrário. A dor é minha, não é dele. Né? E a minha dor só me pertence. Só que se eu tenho dor, eu não vejo motivos para a felicidade. Se eu só olhar pra minha dor. Então, meu filho, ele é a razão da minha vida. Imagino. Ele é lindo. Então, realmente, é por amor de todas as vidas que Deus poderia me dar. Amém. Realmente, ele veio pra mudar muita coisa. E pra trazer muita coisa boa. Então, deixa o telefone. O número. 9915-9838-3624-9724 Aí está, então, o contato da Fisioquides, né? E procurem, se você precisa. E tem um filhinho, assim, nada melhor que procurar a Maria Luísa. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. A nós todos. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha Porque hoje nós vamos fazer Uma cuca com recheio de vinho tinto É uma delícia É uma receitinha italiana Essa receitinha é de família Então, é isso que eu estarei fazendo Para vocês no dia de hoje Vamos começar a nossa culinária? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca Com recheio de vinho tinto Vamos aos ingredientes Aqui nós temos 2 xícaras Tipo chá de farinha De trigo Vamos com 1 xícara de farinha De aveia Vamos tirar de cena Vamos com o nosso açúcar demerara 1 xícara 3 ovos ligeiramente batidos 1 xícara de óleo De girassol Sempre a mesma xícara que você usa No começo da receita Você usa ela até o fim Aqui nós temos 1 noz moscada inteira Esfarelada grosseiramente Aqui nós temos o nosso Fermento em pó 1 colher tipo sopa Aqui nós temos 1 xícara De leite Agora nós vamos com outros ingredientes Que é para o recheio Aqui vocês estão observando Que eu tenho Vinho tinto E água Então o que você vai fazer? Você vai colocar 1 xícara de vinho E 1 xícara de água Por quê? Porque o vinho tinto Ele é forte Então você tem que Maneirar bem 2 colheres de amido de milho 2 colheres de açúcar Que vai no nosso recheio Junto com o amido Com o vinho A cobertura da nossa cuca 2 colheres de amido De milho 100 gramas De coco Ralado 2 colheres de açúcar Que vai na cobertura também 1 colher de margarina Sem sal Vamos começar a fazer A nossa cuca Então com o recheio de vinho No dia de hoje? Bom Vamos começar com Ovos 1 xícara De óleo Vamos colocar 1 xícara de Açúcar 1 xícara de aveia 1 xícara de açúcar Então aqui está A nossa Nusmoscada Vamos triturar Esse aqui E daí já vamos Colocando Outros ingredientes Vai colocando Leite aos poucos E a farinha de trigo 1 xícara de açúcar 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 Vamos lá. Gente, eu bati ela, acho que uns 6, 7 minutos. Agora, vamos com o fermento. Vocês sabem muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena. Uma xícara de água. Uma xícara de vinho tinto. E o açúcar. Ok? Então, aqui você mexe. Para começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos. Ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio e depois nós colocamos a massa e vou... Você faz assim. E assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do maço creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que... Cozinha. Mora sozinha. Cozinha para ela. Faz tudo. É um abenço. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui, eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho. Porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. É claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca. Super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamiz no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir o nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamiz, vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti